Primeiro, da importância dessa reunião de hoje, assistimos aí atentamente e ouvimos e participamos, parabenizar a Anvisa pelo trabalho, a Indústria Nacional, como disse a carne, também fazer referência do trabalho do deputado Luizinho da Carne, dos demais deputados parlamentares na questão da aprovação da portaria das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, que vai dar 2 bilhões de reais para o combate ao Covid, que será, portanto, assinada por esses dias, foi um trabalho grande que fizemos junto à Presidência da República, junto ao Parlamento, de autoria do senador José Serra, então, parabéns, muito obrigado, Carme, em nome da Frente Parlamentar das Santas Casas, Vossa Excelência, que tem uma luta não só nacional, mas pelas Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Santa Catarina, e o deputado Luizinho também, a mesma coisa do Rio de Janeiro, os demais parlamentares dessa comissão, que atuaram aí pelas Santas Casas e Hospitais. Também fazer referência que já teve ressonância a questão dos agentes comunitários de saúde e endemia. Eu recebi telefonema da agente comunitária Valda, de Guanambi, da cidade da Bahia, também da Aragão, de Ribeira do Pombal, que foram, inclusive, autoras dessa proposta por telefonema da Elaine e que estão levando para toda a Conax e pela posição do nosso presidente Luizinho. Na semana que vem já estaremos pautando a questão da atenção básica, com foco nos agentes comunitários de saúde e endemia, com base na palestra da Márcia Castro, do seminário que foi realizado por essa comissão. Eu queria, portanto, parabenizar os agentes comunitários de saúde e endemia, por meio da Valda, da Aragão, de todos os agentes que fizeram essa proposta do Estado da Bahia e, portanto, toda a direção nacional aí. Parabéns aí, muito obrigado e parabéns a todos nós. Parabéns aí, muito obrigado e parabéns a todos nós. Parabéns aí, muito obrigado e parabéns a todos nós.